Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Afonso, estudante do quinto semestre de matemática na UFBA e eu comecei a iniciação científica no passado com o professor Roberto Parente, em setembro. E eu vou falar sobre a combinatória aditiva. A combinatória aditiva é o nome da matemática, que é a interseção entre a combinatória, a teoria dos números, a teoria ergógica e a análise de Fourier. É um nome bastante sugestivo, já que a gente trabalha basicamente com conjuntos aditivos. E aqui, nessa iniciação científica, o meu principal objetivo vai ser provar o teorema de Freyman e Rousa, que eu vou falar posteriormente do que se trata. Uma questão clássica estudando a combinatória aditiva é qual é a estrutura de um conjunto A, quando A mais A não é muito maior do que A. Por exemplo, se você tem um conjunto A, 1, 2, 3, qual é o conjunto A mais A? Com mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 2 mais 2, 3 mais 3, por exemplo. O que aconteceria se esse conjunto fosse igual ao conjunto A? Ou fosse muito maior? Ou se fosse um pouco maior? Isso que a combinatória aditiva estuda. Outra questão importante na área de combinatória aditiva é a procura de progressões aritméticas em conjuntos grandes, com o intuito de descobrir cada vez mais sobre o conjunto dos números supremos, que foi um teorema provado pelo Ben Green. Nos últimos anos, houve várias conexões entre a combinatória aditiva e a ciência da computação teórica. Aí existiram diversas técnicas e resultados de combinatória aditiva que foram aplicadas em problemas de empeoria da codificação, em teste de propriedade, dureza de aproximação, complexidade computacional, comunicação complexidade, extração de aleatoriedade e pseudo-aleatoriedade. Existem inúmeras referências de livros, cursos ou artigos para a combinatória aditiva e atualmente eu estou usando o livro Aditivo e Combinatórix, do Terestal e do VanVoo, que fornece uma descrição detalhada de muitos resultados. Aí temos outras pesquisas, a gente tem o De Polinômio Freiman, Rousa Conjectura e Dubuim, e a gente tem modelos de campos finitos em combinatória aditiva também Dubuim, entre muitas outras referências que a gente pode usar para estudar combinatória aditiva. O meu principal objetivo nessa iniciação científica é provar o teorema de Freiman e Rousa, que afirma que dado o conjunto A finito dos inteiros, com o conjunto A mais A menor ou igual que uma constante vezes a cardinalidade do conjunto A, então A está contido em uma progressão aritmética generalizada de dimensão no máximo B de K e tamanho no máximo F de K vezes a cardinalidade de A, onde D e F de K são constantes que dependem apenas de K. Mas o que é essa progressão aritmética generalizada? O que é uma progressão aritmética? É algo dessa forma aqui, A mais BK, com K natural. Uma progressão aritmética generalizada, por exemplo, aqui eu fiz uma dimensão 2, é uma progressão aritmética de uma progressão aritmética. Então, ao invés de a gente ter A mais BK, a gente vai ter A mais BK mais CM. É só um exemplo de maneira bem para vocês entenderem do que é que se trata. Então, para a prova do teorema, a gente vai precisar de alguns resultados que a gente ainda vai estudar, como a inequação de Plunek-Lousa, o lema de cobrimento de Lousa, o homofismo de Freiman, e o lema da modelagem de Lousa também, os conjuntos de Bohr e o lema de Bohr-Goleu-Bov. Durante o andamento, a gente fez preliminares com o teorema sobre progressões aritméticas, a gente provou o teorema de Meshuland e o teorema de Hoff. E nos próximos semestres, a gente vai ter um enfoque maior nas ferramentas para a prova do teorema de Freiman. Enquanto nós avançamos no assunto, algumas apresentações foram feitas no YouTube, através do canal Tô Louca Ufida. e vocês podem pesquisar aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo, provavelmente. E em todo foram seis apresentações, onde eu falei um pouco sobre a combinatória aditiva, do que se trata, e sobre o teorema de Meshuland, que é um teorema inicial para a gente entender do que é que se trata, para depois a gente falar sobre as progressões aritméticas generalizadas. Então, eu acho que é isso. Espero que tenham gostado da apresentação. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.